MÚSICA 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 Dão um chão, bateria! Verde e branco! Dão um chão, dão um chão, dão um chão, bateria! Esse é o pé de branco da escadaria do Renegão! Dão um chão, dão um chão, dão um chão! Aprende o nosso Zezinho que chegou, verde e branco! Celebrando o carnaval do Ligoeiro! Aprende a bateria! Esse é verde e branco! Aprende a bateria! A CIDADE NO BRASIL 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 E vibra a transmissão, a luzpinho é maker de branco, que o povo vai cantar, porque o cabelão vai ter, a você não tem, 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 você não tem. Música 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 Contou-me tanto essa batida Vem que todo esse tema Vem que a imaginação Sem levantar a poder e ver a mão E o ar de gratidão Eu também sou americano E também sou bem do caraco É aqui o mesmo lugar Por isso, por isso, e pra deixar A energia americana E o povo brasileiro A energia americana A energia americana A также grande A energia americana E a energia americana E a JO 눈 A energia americana E a objetiva Pestreana E como a arte A energia americana Arreceram Arreceram Obrigado. Agradeço ao Renato Branco, a todos os seus internantes, em especial ao nosso Zé Vinho, a história que está linda, amigo. Amém. Não sou, não sou, não sou bateria. Mais um 7, 8 minutos que é a vontade. Olha ali o último destaque, já vendo o sol que é o que vai fazer, viu? Esse campo de amor e a corição, o pé é muito samba. É muito samba. E as mãos que fazem a secreta que nos faz, 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 a procura, o resto de saúde, especialmente cultura. Música 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 Música